Marhabanekulab! Olha só, eu estou aqui na noite do Bahrein, eu acho uma característica bem interessante é que, embora eles tenham transformado essa área, Adliya, Adliya fica nas cercanias de Manama, capital do reino de Bahrein, do Bahrein, e aqui eles, embora tenham festejos, restaurantes, discotecas bem assemelhadas ao Ocidente, eles mantiveram traços orientais, com muita música árabe que eu posso escutar, artes caligráficas nos locais, nos logos dos restaurantes, por exemplo, como esse aqui, Dara Zawade, não sei se estão conseguindo ver, olha que linda essa arte caligráfica! Conseguem ler, quem já é alfabetizado? É um restaurante assim, muito elegante, muito bonito, atrás de mim vai ter uma casa de chá, uma casa de chá, mas ali atrás tem outra casa de chá, misturado com discotecas, e é um ambiente muito turístico, muito interessante, em que as mulheres árabes, elas se vestem tanto como as ocidentais, como eu estou, e também usam aquele traje local, a abaia, então é um ambiente de uma extrema diversidade, todos se respeitando, todos se divertindo, cada um a seu jeito, olha só que lugar bem interessante! É isso, é o Bahrein, onde também muitos vêm para estudar a língua árabe, e está com uma diversidade impressionante, eu não vim, havia 30 anos ao Bahrein, e eu encontro o reino muito mudado, é isso, fica a dica, para quem quiser dar um passeio turístico em um lugar diferente, mas ao mesmo tempo em que respeita essas diversidades. e lá, lhe ca... E aí, a dica... E aí, a dica, a dica! E aí, a dica! E aí, te... E aí, te... Obrigado.